Boa tarde e bem-vindos à Renascença. Temos connosco Francisco Pinto Palsemão, Conselheiro de Estado, ex-Primeiro-Ministro, Fundador e Militante Nº 1 do PSD, Empresário de Comunicação Social, Fundador do Express e da SIC. Antes de mais nada, muito obrigada por estarem... E jornalista. E jornalista. Com carteira profissional. Que mantém. Exatamente. E qual destes cartões de visita é que prefere? Eu acho que o jornalismo, para mim, isso é que eu interrompi, marca uma linha de orientação ao longo de uma vida. E ainda hoje continuo, de certa maneira, a fazer jornalismo, quanto mais não seja, a dar sugestões de notícias, ou de reportagens, ou de entrevistas, e a criticar o trabalho que é feito na empresa onde continuo a trabalhar. Há, aliás, um episódio que conta no seu livro de memórias, em que Cavaco Silva o convida para representante de Portugal nas Nações Unidas, e há ali um momento de decisão pelo jornalismo, mais uma vez, não é? Foi difícil. Porque era uma tentação, era uma mudança. Era Nova Iorque, contudo que representa de grande cidade. Era um lugar interessante, nas Nações Unidas, mas era também renunciar a toda uma linha de vida seguida até aí. Achei que... Achei que não. E não se arrepende? Não, não arrepende. O seu livro de memórias parece um grande acerto de contas com o passado, com a história, com muitos protagonistas da política e da sociedade portuguesa dos últimos 50 anos, com muitos dirigentes e governantes do seu partido. Neste tempo todo, o que é que não valeu a pena? É difícil de responder. Eu acho que não valeu a pena, talvez, ter-me envolvido em mini-conflitos dentro do PSD que não mereciam este envolvimento. Não valeu a pena, também, ter apostado em algumas iniciativas empresariais barras jornalísticas onde tentámos se ingrar e que não resultaram. Lembro-me, por exemplo... Quando foi a primeira bolha da NET, 2001, 2002, 2000, que quisemos dar um salto qualitativo e queríamos ter nas estações de comboio e do metro placares com notícias e que seriam, enfim, todo esse negócio seria financiado pela publicidade e até com a Sonai, na altura, ainda no tempo do engenheiro Belmídio Azurido, eu também estava entusiasmado e isso falhou. Eu acho que perdi um tempo enorme com isso, se calhar porque achei que era fácil um dia para o outro pôr aquilo tudo a funcionar e não funcionou. Portanto, há coisas que nós nos metemos que não funcionam e que, se pudéssemos voltar atrás, não nos estaríamos metidos. E ficou alguma coisa por dizer? Neste livro? Neste livro? Neste livro. Eu acho que não. Que diga-se tem cerca de mil páginas. As em 999, se é mais preciso. Eu acho que não. Acho que, procuro ser honesto, comigo próprio, para começar, e com os leitores também, há várias coisas da minha vida pessoal que eu não relato e isso ficou por dizer, respondendo à sua pergunta. Sim, fala pouco da vida pessoal no livro. Foi uma opção. Mas eu quis respeitar outras pessoas e, portanto, foi de propósito, não foi esquecimento. É um livro, como dizia, com 999 páginas e poucos dias depois de ser posto à venda já vai para uma segunda edição. Como é que explica este sucesso? Eu estou muito contente. Não vou aqui gabar e autoelogiar. Fico satisfeito. Acho que também tenho tido um bom apoio e cobertura dos meios de comunicação social em geral. Prova disso é terem-me convidado para estar aqui na Renascença, a qual já fui colaborador em várias instâncias, como também relato no livro. Teve o programa Há Três Dimensões, com o Presidente Sampaio e com o Cardeal Don José Policarpo e com o Francisco Sarsfield Cabral. Exato. Portanto, acho que o livro terá êxito, espero que por mérito próprio e também pela maneira como tem sido difundida a sua existência. Um dos visados com maior acutilância no seu livro é o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi a homenagem que lhe foi feita pelo Governo, mas não ficou que leitura é que lhe mereceu essa presença mais ou menos fogaz? Eu não escrevi o livro para visar alguém, escrevi o livro para pôr os pontos nos is em determinadas situações e várias dessas situações abrangem ou incluem pessoas com protagonismo de então e algumas nem agora na vida política portuguesa. A ida do Presidente da República à minha homenagem segundo ele próprio explicou deveu-se querer estar presente e cumprimentar mas que segundo o protocolo o Presidente da República não é suposto estar presente ou estar presente neste caso na residência oficial do Primeiro-Ministro e lembrou que quando o Primeiro-Ministro António Costa já Primeiro-Ministro na altura promoveu uma cerimónia semelhante de homenagem ao Doutor Mário Soares por ocasião dos 40 anos do primeiro governo constitucional também ele não poderia ter estado presente e o Presidente de então também não esteve presente pelas mesmas razões mas foi uma razão protocolar sim protocolar acho que sim e posso perguntar-lhe que apreciação faz dos mandatos presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa é o seu Presidente acho que o primeiro mandato foi bem escutado bem cumprido procurando ser abrangente acho que o segundo mandato está a ser um pouco diferente e gostei mais da abrangência da capacidade de tentar contactar e e agradar e e acorrer a todos os portugueses que se revelou no primeiro mandato vamos ver agora como é que continua o segundo mandato que ainda está longe acabar uma coisa que eu fui à procura no seu livro através do Indício no Mástico foi se falava do atual primeiro-ministro e praticamente não fala só fala por referências e episódios relacionados com o irmão Ricardo Costa sim também com o pai sim eu conheci muito bem Orlando Costa com a mãe de Antónia Paula portanto é uma família que eu conheço há muitos anos e com ele também o conheço há muitos anos nunca tivemos uma relação de intimidade como tenho por exemplo com o irmão Ricardo Costa que continua e muito bem a trabalhar na empresa mas sempre tive uma relação muito cordial e que qual é a sua apreciação política de António Costa? acho que dentro de de um governo minoritário que tem tem feito um bom trabalho é um bocadinho como o jongleur sabe o que é que é um jongleur que tem três matracas há sempre uma que está no ar só tem duas na mão no seu discurso nessa sessão de homenagem deixou no ar uma pergunta que é a pergunta que agora lhe gostava de devolver devemos ou não ser tolerantes com os intolerantes? eu como sabe é um paradoxo acho que é do Karl Popper que levantou isso é uma grande pergunta é uma pergunta difícil primeira primeira reação é não não podemos ser tolerantes com os intolerantes mas a partir daí não podemos apregoar a nossa tolerância urbea torbe e é portanto entre uma coisa e outra que as pessoas todas incluindo eu próprio oscilam porque não se pode ser demasiado tolerante com quem é intolerante mas talvez possa ser um pouco tolerante com quem é intolerante tentando que quem é intolerante passe a ser mais tolerante ou também tentando acha que por vezes alguma tolerância com os intolerantes pode ser um antídoto para o seu crescimento era um pouco isso que eu estava a tentar exprimir por outras palavras mas não tenho a certeza e acho que muitas vezes também a intolerância resulta de atitudes e posições de teimosia e de obstinação que quanto a mim talvez possam ser demovidas de outra maneira com argumentação com contra-argumentação e com o exemplo mas há limites também para isso daí esta pergunta podemos ser tolerantes com os intolerantes se manter e não estar resolvida e continuar a identificar os amigas e penso que é muita gente e nessas suas preocupações também manifestou preocupações com o crescimento dos nacionalismos dos fundamentalismos dos radicalismos considera que essas preocupações também se aplicam a Portugal e colocaria o Chega do lado dos intolerantes colocaria quem? desculpe o Chega o Chega André Ventura acho que em Portugal apesar de tudo não temos razões graves para nos preocuparmos com os intolerantes se o Partido Chega é um partido intolerante é um partido que está legalizado tem o direito de exprimir as suas ideias pessoas votarão nele sim ou não a mim parecem-me ideias não aceitáveis mas catalogá-lo como um partido intolerante por natureza é capaz de ser exagero diz-se que lhe encontra neste partido ideias inaceitáveis e por outro lado pegando numa coisa que diz no seu livro que é que viu em Rui Rio alguém capaz de recolocar o seu PSD no centro e no centro-esquerda que acha que é onde deve estar como é que vê a relação do PSD com o Chega e que chegou ao ponto de terem um acordo nos Açores acho que a relação é quase inexistente a questão dos Açores é uma questão meramente circunstancial que aliás agora está resolvida porque o deputado regional do Chega deixou de ser do Chega como sabe e não vejo que haja muito mais a dizer quanto à parte substancial da sua pergunta eu diria que o Partido Social Democrata e tenho dito várias vezes mas volto a dizer tem de sempre respeitar três valores a igualdade a solidariedade e a capacidade de ser atingir toda a gente portanto no sentido da igualdade e a liberdade claro estava a faltar isso que eu acho importante liberdade de igualdade solidariedade é o conjunto destes três objetivos e valores quanto a mim caracteriza a social democracia porque não há liberdade sem solidariedade por exemplo e eu acho que o Partido Social Democrata continua a praticar e a querer ver implantadas no terreno decisões e obras e leis que apontem nesse sentido por outro lado acho que o Rio tem tido a grande qualidade de chamar a atenção para aquilo que é prioritário embora muita gente não o reconheça tenho dado os exemplos e ele também da lei eleitoral que precisa de ser modificada da revisão da Constituição que também é outro imperativo do problema do Poder Judicial que exerce praticamente em autogestão e que sou que também deveria haver uma reforma da legislação e da estrutura e do modo de atuação e de fiscalização do Poder Judicial dar três exemplos que quanto a mim são questões fundamentais pelas quais o Rio e eu próprio nos batemos há muito tempo devo confessar com pouco êxito aliás no seu discurso na sessão de homenagem falou em suicidar e os falhanços da revisão das leis eleitorais a que é que atribui esses falhanços porque é que não se consegue fazer uma reforma eleitoral em Portugal muitas vezes são pequenos interesses dentro de cada partido medo de perder hipóteses permanecer como deputado a nível dos dirigentes não de topo mas mais abaixo e são portanto coisas pequenas e mesquinhas que deveriam não deveriam sobrepor só ao interesse nacional e como é que se resolve isso como é que se resolve essa mesquinhez da política eu acho que se houvesse independentemente agora do das próximas eleições legislativas ou de esperarmos por eleições legislativas se houvesse um acordo pelo menos entre o PSD e o PS nestas matérias podia avançar imediatamente sem qualquer problema sem qualquer dificuldade não ser dificuldades levantadas dentro dos próprios partidos que tem sido sempre assim eu lembro-me de há uns anos quando António Costa e Marcos Mendes na altura chegaram a negociar leis eleitorais uma lei eleitoral autárquica chegou a estar à beirinha de acordo e acaba sempre por ser dentro dos dois maiores partidos que são por um lado bastam esses dois partidos e são necessários ambos para rever uma lei eleitoral acaba sempre por ser aí que que a reforma morre dentro do PSD eu próprio a pedido a convite do doutor Rui Rio presidiu uma comissão cujo o objetivo era a revisão da lei eleitoral constituída pelo conjunto notável de juristas que o PSD tem o PSD tem gente muito boa em todas as áreas que é bom sempre também sublinhar isso gente com provas dadas profissionalmente e esse grupo que eu tive a obra de presidir apresentou um projeto isso foi discutido internamente chegamos a fazer uma conferência de imprensa o doutor Rio e eu para o apresentar e depois a coisa parou até agora não se conseguiu encontrar uma maneira de conseguir a maioria necessária neste caso para mudar algo que quanto a mim já devia estar mudado há bastante tempo tem esperança que Rui Rio e António Costa consigam fazê-lo? Eu tenho esperança ela acha que o calendário político não os favorece não tenho é claro que o calendário político muitas vezes infelizmente incluindo as próprias vidas internas dos partidos dificulta este tipo de entendimentos de fundo que são em minha opinião fundamentais para Portugal mas é preciso ter esperança acreditar e continuar a fazer alguma pressão como eu à minha maneira tenho tentado de fazer Continua a acreditar como escreve no livro que Rui Rio é a pessoa certa para recolocar o PSD no sítio onde gostava de o ver Eu acho que Rui Rio tem feito um bom trabalho acho que o trabalho dele não é fácil acho que há muita gente interessada naquele lugar como se viu aliás no último congresso vamos ter E como se está a ver por estes dias? Vamos ter um congresso agora acho que é em janeiro veremos se aparecem outras candidaturas que agradem mais aos militantes que têm o direito de eleger quem é o chefe não é o presidente do partido e veremos que candidaturas aparecem devo dizer-lhe aqui a propósito disso que o PSD tem gente muito boa dê-lhe o exemplo deste grupo de juristas mas não é só quer dizer há uma série de pessoas que Paulo Rangel Jorge Moreira da Silva Miguel Paiás Maduro Carlos Moedas e se calhar temos que esquecer de outros que claramente se poderiam posicionar e aspirar e não haver regressos ao passado como? e não haver regressos ao passado de Passos Coelho ou acha que Passos Coelho ainda é um parece que ele esteja interessado mas isso enfim é uma questão diferente e é uma questão que tem a ver com alguém que já deu muito ao país e não sei se continua interessado em dar mais deixe-me só ainda voltar aqui à questão das relações à direita o senhor dirigiu dois governos de coligação com o CDS em que as coisas não correram muito bem em muitas coisas correram bem senão não teríamos conseguido por exemplo a revisão da Constituição que foi considera que a revisão da Constituição é o seu grande feito é um dos considero quer dizer a Constituição que tínhamos como sabe previa a existência previa não estipulava a existência de um órgão de soberania de soberania que era o Conselho da Revolução com poderes de Tribunal Constitucional e com poderes de legislativos exclusivos para tudo que fosse militar isso é evidente que não é uma Constituição democrática e é evidente que com aquela Constituição nunca teríamos sequer podido aspirar a entrar na então comunidade europeia hoje União Europeia portanto quando me perguntam se foi das coisas mais importantes a coisa mais importante eu digo talvez pelo menos foi uma das coisas mas houve outras felizmente para quem não tenha vivido aquele tempo a sensação um bocadinho ao lê-lo embora no livro não detalha muito da revisão constitucional mas a sensação com que fiquei foi que era como se tivesse de aguentar o que fosse preciso aguentar até fazer a revisão constitucional não eu quis fazer a revisão constitucional avançamos muito nas negociações para a adesão às comunidades europeias à comunidade europeia isso é outro assunto que eu gosto sempre de lembrar porque foi realmente um trabalho muito grande quando nós saímos os grandes dossiês estavam todos negociados e assinados e só não entrámos mais cedo porque a França não queria que a Espanha ficasse sozinha e foi essa a razão que acabámos por entrar antes da Espanha mas entrámos de manhã e a Espanha entrou à tarde do mesmo dia e que atrasámos muito porque realmente estava tudo praticamente concluído e podíamos ter assinado ainda no meu tempo voltando à sua pergunta eu entendi que cumpridos estes objetivos principais e havia outros como deixarem encarreirada a questão de timor que ficou como melhorar as relações com os antigos com as antigas colónias e pelo menos no caso de Moçambique demos um salto qualitativo enorme e melhorar as condições de vida em Portugal não deixá a inflação crescer há todas umas coisas que tem aí no livro quando um dia quiser ler como notícia aqui por fascicos aos bocadinhos estou convencido que os ouvintes da Renascença terão algum interesse em saber o muito que fizemos mas houve uma altura em que eu achei que precisava de legitimar o meu poder eu tinha sido designado em circunstâncias trágicas depois da morte do meu grande amigo e grande líder Francisco Sá Carneiro em circunstâncias trágicas de camarade e estava legitimado pelo meu partido estava legitimado pela Aliança Democrática e portanto pela Assembleia da República e pela tomada de posse atribuída pelo Presidente da República mas precisava de ganhar qualquer coisa diretamente e as eleições de 82 são quanto a mim eleições autárquicas transformar o nosso nome pelo Bichito Nacional e ganhámos com 145 câmaras etc penso que não houve qualquer dúvida senão do professor Freitas do Amaral que veio dizer que eram deseiros que era vice-primeiro-ministro sim exatamente era vice-primeiro-ministro mas já era também candidato à presidência da República pré-candidato à presidência da República portanto quis legitimar o meu poder a partir daí senti-me senti-me que podia ser dispensado tinha feito o meu percurso tinha auto-justificado o povo tinha votado suficientemente de uma maneira suficientemente clara para demonstrar o seu preço digamos o seu apoio e procurei uma solução dentro da Aliança Democrática encontrei essa solução aprovada para a Aliança Democrática portanto bastava o Presidente da República ter dado posse ao governo que me sucederia encabeçado pelo meu Ministro da Educação professor Vitor Crespo para tudo continuar o Presidente da República com os poderes que lhe competem entendeu que não apesar do Conselho de Estado ter votado favoravelmente à minha solução e convocou eleições depois de imenso tempo como sabe ainda teve seis meses seis meses de gestão é um recorde que eu devo ter também disse há pouco que essas eleições foram um plebiscito ao governo estamos à beira de umas eleições autárquicas que às vezes parecem um plebiscito ao líder do PSD acha que estas eleições autárquicas correm esse risco ou que o Dr. Rui Rio corre esse risco não parece nada que estas eleições possam ser transformadas num plebiscito ao líder do PSD como também não parece que possam ser transformadas num plebiscito ao líder do PS ou qualquer dos outros líderes é evidente que se os resultados forem maus para um partido o líder será pagará será prejudicado será afetado por esses resultados mas isso é sempre assim não é esta vez em especial Há pouco íamos falar das relações com o CDS disse que algumas coisas correram bem outras correram mal daquilo que foi a sua relação com o CDS e toda a história que conhece como é que vê hoje em dia as relações entre o PSD e o CDS não os conheço em pormenor entretanto o CDS torna-se um partido muito mais pequeno como se sabe ao menos eleitores não o conheço pessoalmente que eu saiba o atual líder do CDS portanto é uma pergunta que eu tenho alguma dificuldade em responder E ainda em relação a estas relações à direita André Ventura era um candidato do PSD a Louros quase que foi uma criação do PSD agora Susana Garcia que é a candidata à Amadora David Justino até já disse que ela serve para candidata autárquica mas que não serviria para candidata à deputada porque não se revê assim tanto nos princípios do PSD por outro lado o líder dos autarcas do PSD defende que nas autarquias o que interessa são as pessoas e se for preciso fazer acordos pós-eleitorais com quem quer que seja mesmo que seja do Chega que o que interessa são as pessoas acha que estas visões de colocar a política naquilo que são as pessoas e não nos princípios isto é legítimo? Não, acho que não eu sobre a parte da Amadora tudo isso não me vou pronunciar não o conheço não é só por causa do princípio não estou dentro desse princípio não vou pronunciar as pessoas nas eleições autárquicas a pessoa do candidato da presidência da Câmara é evidente que interessa é evidente que conta em Cascais do Cascais Carreiras conta e vai ganhar penso eu mas conta no seu livro diz que uma boa parte do tempo que passa com o doutor Rui Rio ao telefone é tempo perdido porque nunca vão estar de acordo sobre o papel dos média na democracia é tempo perdido se calhar se eu digo isto é um bocadinho de exagero pode explicar um bocadinho essa falta de acordo é uma discussão desgastante não vou explicar em pormenor até porque ele não está aqui era preciso fazer um debate mas eu entendo que os médias nem sempre relatam a verdade que são que são parciais que escolhem notícias que podem afetar a ABOC e não dão outras notícias que podem inaltecer os mesmos a ABOC portanto que há toda não diria uma batota mas que há toda uma critérios pouco rigorosos na maneira de se fazer jornalismo bom e depois vamos para aí fora mas eu não vou entrar nesse problema sem o outro sem o outro participante presente a outra grande preocupação que transmitiu no discurso da homenagem foi precisamente com o jornalismo e com os meios de comunicação social e com o futuro da democracia com o presente e futuro da democracia o que é que ameaça neste momento mais a liberdade de imprensa são as redes sociais é a situação económica dos meios de comunicação social são ambos acho que há um excesso de informação entre aspas que leva à desinformação porque qualquer pessoa emite informação qualquer pessoa difunde informação e porque há instituições organizadas de desinformação que atuam desde elas profissionalmente o que é que tem acontecido em eleições o que aconteceu nas eleições de Hillary Clinton por exemplo e Trump está demonstrado Cambridge Analytica tudo isso não vou agora voltar a recordar mas isso continua a existir em muitos para em relação às eleições em muitos países e é é muito preocupante porque são hackers organizados a soldo de alguém para favorecer candidaturas e para denegrir outras e portanto influenciar os votantes com informação falsa isso não é jornalismo jornalismo tem de se opor a isso mas tem de ser empresas que tenham estatutos editoriais que cumpram estatutos editoriais que sejam penalizadas em caso de incumprimento etc tem de haver regras e o que é que falta e eu acho que não há regras para todos os outros que intervenham neste mundo da desinformação e da informação que existe agora e o que é que falta são regras o que falta são regras ou instituições que apliquem e fiscalizem falta o cumprimento das regras deontológicas jornalísticas e haver instituições ou reguladores que fiscalizem essa 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 utilização das regras esse cumprimento das regras mas isto é mais fácil dizer do que fazer quando cada um de nós pode fazer um site e transformá-lo e chamá-lo de jornal ou chamá-lo de rádio e escrever lá o que quiser e pôr lá o que quiser e repito quando sabemos que há organizações profissionais que estão encarregues e pagas para lançar a confusão sobre as mais diversas espécies lembre-se de uma coisa que foi denunciada pelo Gardem há três anos sobre e canalizada através do Google sobre que sobre a história dos judeus não é sobre não tinha havido campos de concentração não tinha havido massacres de judeus e muita gente começou a acreditar nisso este é um exemplo e é relativamente recente acho que é 2017 16 talvez sim é recente outro aspecto desta equação do jornalismo e da comunicação social é a questão do poder económico e no seu livro conta os episódios de entrada de Sobrard da ongoing na empresa e como no caso da ongoing acabou por ser a ERC sim e o regulador foi realmente bastante eficaz a ser importante e eficaz são precisas alterações nas regras da concorrência para que haja mais transparência para simplificar nos donos da comunicação social sim eu acho que hoje em dia neste momento em Portugal há a quantidade de publicações em papel até e outras digitais regulares que até têm jornalistas com carteira contratados e que eu pelo menos não sei a quem é que pertencem não sei quem são os proprietários e quase a totalidade dessas publicações não todas perde dinheiro portanto alguém vai alimentando uma empresa e as empresas em princípio não são feitas para perder dinheiro são feitas para ter o seu equilíbrio financeiro e se possível darem algum lucro às pessoas que nelas investiram para aí é exatamente ao contrário e se em alguns casos como é o caso de um bom jornal que é o público já se sabe que é que perde dinheiro mas que já se sabe que é a SONAI que é o proprietário em vários outros casos com redações constituídas por jornalistas profissionais nós não sabemos quem são os proprietários e isso a mim preocupa-me muito e portanto voltando à sua pergunta acho que por parte do regulador ou dos reguladores ia haver uma preocupação maior sobre essa questão o que é que pode interessar uma empresa perder dinheiro como órgão de comunicação social a influir dizer mal de uns dizer bem de outros puxar para título ignorar a omissão também é uma maneira de atuação como é que se defende hoje o jornalismo como é que se defende hoje o jornalismo se defende hoje o jornalismo hoje o jornalismo gente que é a única maneira de explicar não apenas o que onde e quem mas também o como e o porquê do que vai acontecendo para terminar que esperança vê no futuro vê o futuro com esperança vejo eu sou otimista apesar de todas estas preocupações com a intolerância com a democracia com o jornalismo eu sou otimista acho que também há vários aspectos em que temos progredido todo este mundo digital é um mundo fantástico é um mundo que nos possibilita fazer muita coisa nova que não podíamos no jornalismo por exemplo o que nós pedimos hoje em dia antigamente tínhamos tínhamos que ir às bibliotecas agora carregamos assim e temos a resposta tínhamos que ir às hemorotecas exatamente agora temos a resposta é verdade que nem sempre estas respostas também são completamente corretas e que há que checá-las há que controlá-las mas não há comparação tem havido um progresso tecnológico que nos facilita muito a vida e que por isso talvez ponha mais o acento tónico no porquê do que no quem quando porque o porquê é talvez o mais importante tentar explicar depois o meu otimismo também vem de ver que há todas gerações novas com mais capacidade de crítica com mais acesso à educação e que também espero que com mais exigência é certo que muitas dessas novas gerações eu tenho netos de várias idades parecem bastante desinteressados daquilo que nós jornalistas achamos que é importante que é o dia-a-dia que é o que está a acontecer no Afeganistão agora por exemplo e que tem o seu mundo próprio e circulam não é entre sites deles próprios e a mandar mensagens e a acedirem ao hip hop e essas coisas todas que têm a sua graça mas que não podem ser um objetivo de vida permanente e que é um bocadinho contraditório num mundo em que temos possibilidade de ter toda a informação parece que há jovens que estão a afunilar a informação que lhes gera portanto por isso é que eu estava a dizer o meu otimismo está um pouco ou bastante temperado vou ver como é que os jovens aproveitam ou melhor desaproveitam as oportunidades que têm de abrir os zonas de conhecer coisas novas mas também há jovens fantásticos que aproveitam as oportunidades que viajam que conhecem novos mundos que falam com outras pessoas que nos trazem outras informações se quiser chamar assim e sensações e músicas e arte e a arte também tem expandido muito a música também há música que é cada vez melhor e para mais diferentes gostos eu sou um otimista por natureza e o meu mote como eu digo no livro é tentar que todos neste caso eu mas que todos nós deixemos o mundo um pouco melhor do que o encontramos e também é capaz de olhar com otimismo para essa Europa que tanto quis que Portugal integrasse acho que a Europa não está de maneira nenhuma concluída acho que falta muito eu sou partidário de uma união política mais forte não apenas portanto de economia e finanças mas união política e portanto também social isso está longe de ser conseguido agora mesmo com o Afeganistão e com os refugiados se está a ver diferenças de opinião muito graves que podem até dividir a Europa mas julgo que temos de lutar para que isso porque a Europa não nos morone seria um disparate somos cerca de 500 milhões de europeus somos uma força económica cultural fortíssima e é representando essa força e não vários países uns maiores e outros mais pequenos que conseguiremos que os nossos valores europeus que apesar de tudo são bastante bons sejam adotados e aceitos fora de Portugal fora da Europa tendo em conta que em grande parte do mundo voltando à liberdade da informação como exemplo não há liberdade de informação por exemplo por exemplo não há na China não há na Rússia não há em vários países latino-americanos não há em muitos países africanos portanto se olhar para o globo verificará que até nisso a Europa também com algumas limitações em alguns países mas em termos gerais a Europa é privilegiada e os Estados Unidos também muito obrigada por nos ter vindo à Renascença muito maior do que aquilo que tínhamos pensado não obrigada para o globo que tínhamos que tínhamos que tínhamos que tínhamos